Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Pregador Abner Micael e esse é o nosso vídeo que deveria ter se tornado uma live desde ontem à meia-noite mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível porém, quero gravar aquilo que Deus me colocou no coração ou propôs em meu coração para colocar ao seu coração e antes que nós vamos dar continuidade, antes que venhamos dar continuidade a esse vídeo se você não é inscrito no canal, te peço que se inscreva no canal ative as notificações aí no sininho para que o Youtube possa te notificar todas as vezes que nós venhamos a postar um vídeo, tá bom? Compartilhe com mais alguém e vamos para o vídeo Meus amados irmãos, o cientista Steppenhawk, não conheço muito sobre ele mas nós temos algumas coisas, muitas polêmicas sobre esse cientista que é físico também, isso não me falha a memória e Steppenhawk, já nas suas últimas falas pertinho de partir Steppenhawk, ele disse o seguinte que analisando a Terra, primeiro que ele havia profetizado que durariam uns mil anos por aí mas logo após ele já diminuiu bastante 900 anos abaixo do que ele falou e segundo os cálculos que ele mesmo calculou esse cientista físico Steppenhawk disse que a Terra talvez duraria uns 100 anos no máximo porque pelo que ele estava vendo as poluições, os homens estavam fazendo com que a Terra viesse a acabar povoando-se demais e o conselho de Steppenhawk fosse que começassem a procurar uma vida em outra Terra, em outro planeta e é isso que a ciência tem procurado fazer a NASA, enfim, os grandes estudiosos tem procurado fazer por inúmeras vezes bom, digo que Steppenhawk está certo mas por outro lado não tem uma grande verdade por completo ele está certo, calculou certo porém não calculou corretamente do jeito que deveria ser bíblicamente porque Steppenhawk calculou isso pela ciência e a ciência dele e o que eles estudaram diz uma coisa que realmente tem cerca de 50% de verdade mas os outros 50% só será verdade se calcularmos pela Bíblia o que Steppenhawk falou é aquilo que Pedro já havia falado há muito tempo Pedro já havia falado sobre isso há milhares de anos atrás escrevendo a sua segunda carta no capítulo 3 e o versículo de número 7 e 8 olha o que é que diz a Bíblia ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há todavia amados uma coisa que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como dia o Senhor não retarda a sua promessa embora alguns a tenham por tardia agora preste atenção o que é que ele diz no versículo de número 10 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com o estrepidoso estrondo e os elementos da terra, os elementos se desfarão abrazados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas olha o que é que Pedro está dizendo aquilo que Steppenhawk precisou estudar por muito tempo ainda ganhou prêmios aí foi considerado um homem muito inteligente mas com toda a inteligência dele se ele tivesse lido a Bíblia e tivesse acreditado nela muito tempo antes não precisaria todo desse esforço dessa glória humana porque Deus já havia revelado para Pedro o que Steppenhawk, cientista físico, havia falado então deixa eu falar uma coisa para você ele está correto a terra não vai durar muito tempo não irmão esse mundo não dura muito tempo o arrebatamento da igreja está chegando poluição o homem cada vez pior o homem matando o homem o homem poluindo a camada de ozônio sendo cada vez mais atingida como a ciência diz por inúmeras vezes o sol está cada vez mais conseguindo seus raios não estão sendo filtrados estão cada vez mais entrando aqui atingindo, trazendo doenças o pecado tem aumentado cada vez mais e do jeito que está não dá para ficar desse jeito a terra não vai conseguir permanecer de pé desse jeito nós realmente não vamos durar mais nem 100 anos não como dizia Steppenhawk eu acredito nisso o problema é que ele não queria acreditar na Bíblia no que a Bíblia já falava mas Pedro está dizendo que os elementos da terra se desfarão quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja disse Paulo que seremos arrancados daqui para estar com Cristo nas nuvens serão sete anos segundo o que nós calculamos teologicamente falando escatologicamente falando sete anos a igreja do Senhor nos are, nas nuvens, nas bodas do Cordeiro na verdade seando sete anos só que nesse período de sete anos segundo o que está lá em Daniel que nós entendemos e que está em Apocalipse calculando serão três anos e meio de falsa paz aqui na terra e nós nas nuvens com o Senhor e mais três anos e meio de grande tribulação e quando tudo se findar irmão, a Bíblia diz que essa terra será passado o céu será enrolado irmão, Jesus disse a Bíblia diz e o próprio Cristo nos disse que as estrelas que o céu será abalado imagina como essa terra não será destruída porque não será mais com água não será com fogo Steppenhawk, quando ele calculou dizendo que a terra não duraria mais de cem anos Steppenhawk, quando ele falou isso sobre a terra que não duraria talvez cem anos no máximo duraria mais uns cem anos sabe qual era uma das coisas que ele tinha em mente aquilo que Jesus já tinha falado depois você deu uma pesquisada que você vai ver as falas de Steppenhawk não sou eu que estou dizendo é o que todo mundo já sabe que estuda sabe o que ele falou Steppenhawk também tinha muito medo dos meteoros que cada vez mais se aproximam da terra e de vez em quando a gente vê notícia de um fragmento de um meteoro de um pedaço que vem caindo quando chega perto da terra vai se desmanchando o que é isso senão uma ameaça daquilo que Cristo já havia falado são sinais nos céus que o próprio Jesus Cristo falou que deixaria para a igreja haveria sinais no céu e a gente tem visto muitos sinais no céu e uma das coisas que Steppenhawk temia muito esse físico cientista que a gente que a gente estuda conhece a história desse homem sabe que era justamente isso os asteroides os pedaços de fragmentos que poderiam vir e passava cada vez mais sobre a terra inclusive um ano ou dois atrás não lembro agora teve até pedaço de meteoro que caiu em uma parte aí no mundo que houve um grande impacto e de vez em quando a ciência mostra isso comprovado pela NASA pelos homens que estudam e os cientistas que de vez em quando passam próximo da terra asteroides e pedaços de fragmentos de meteoros estas coisas então irmãos tudo isso Steppenhawk temia dizendo que poderia ser que haveria uma chuva cairia sobre a terra e a terra seria destruída até por isso também se Steppenhawk tivesse acreditado na Bíblia ele não ia precisar desse esforço tanto para entender porque a Bíblia diz irmãos que os elementos do céu também serão abalados o céu passará por um grande estrondo olha o que ele diz virá entretanto o ladrão como o ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrazados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas e a gente sabe que a ciência diz que aqui embaixo de nós irmão na terra existe por exemplo você vê que em alguns lugares existem vulcões embaixo da terra a terra em lava que pega fogo que ferve que treme muito e esses vulcões não são nada mais e nada menos que a terra se preparando para ser desfeita em fogo e ao mesmo tempo que o céu vai ser abalado e pedaços de coisas de fogo descerá sobre a terra como nós conhecemos pela bíblia que lá em apocalipse em uma das daqueles selos do apocalipse que será aberto em uma das sete trombetas que serão tocadas naqueles selos quando o selo for aberto e virar sete trombetas e uma das trombetas diz que quando for tocado uma dessas trombetas vai cair coisas do céu bola de fogo vai cair vai haver destruição na natureza sobre a terra vai haver sangue morte fumaça vapor demônios eram soltos ou seja irmãos vamos abrir os nossos olhos porque se você diz que não acredita na bíblia está mais do que no tempo de você crer porque a ciência está falando uma coisa que a bíblia já vinha dizendo há muito tempo e eles não queriam acreditar e eles não percebem que a bíblia já falava isso então meus irmãos tudo isso é sinal do arrebatamento da igreja Jesus está voltando mas o problema é que nós estamos cada vez mais se destruindo acabando com o nosso próximo destruindo a terra poluindo as coisas e cada vez mais nós nos afastamos do senhor e infelizmente como eu falei em outro vídeo Deus desse século tem cegado o entendimento de muita gente para que eles não creiam e não acreditem na verdade e que você possa nesse vídeo meditar naquilo que foi dito porque desse jeito não dá a gente vê cada vez mais as pessoas querendo colocar doutrinas falsas querendo colocar cada vez mais pregando dentro das igrejas aceitando coisas que nós deveríamos então estar combatendo cada vez mais e infelizmente infelizmente estamos caminhando para o fim e a maioria dos crentes não percebe muita gente afastada da igreja muita gente esfriando o amor e Jesus disse em Mateus 24 versículo 11 12 e 13 que por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todo mundo se esfriaria mas aquele que perseverar até o fim será salvo a minha palavra para você nesse vídeo é pelo amor de Deus está na hora de nós acordarmos agora recentemente você vê como o mundo está assim que os crentes não estão enxergando que o mundo cada vez mais está caminhando para o pecado os sinais estão vindo aí e os seres humanos estão brincando cada vez mais com o senhor Stephen Hawke que é esse cientista físico que se foi ele mesmo dizia que não acreditava em Deus acreditava em qualquer outra coisa nessas teorias do Big Bang não sei de que mas só que o que ele demorou anos para estudar morreu por isso se ele tivesse acreditado na Bíblia pronto já era o suficiente não precisava disso tudo mas o que acontece é que os homens estão cada vez mais iludidos pelo maligno sem eles mesmos perceber as pessoas estão cada vez piores estão depravadas olha o que vai passar aí no vídeo agora as pessoas cada vez mais fazendo o movimento do pecado entrando na vida de pecado zombando contra Deus pisando na cruz de Cristo brincando coisas que tem se tornado assim um absurdo cada vez mais o amor se esfriou as pessoas não tem amor nem por si mesmo mais as pessoas não amam nem a si mesmo jogam seu corpo no pecado se doam no pecado blasfema contra Deus e acham que eles são o próprio Deus mas depois quando está no mal quando está sofrendo quem é que clama vai clamar ao Senhor e isso nos causa uma revolta porque a Bíblia nos diz irmãos lá em Apocalipse 3 versículo 11 e 12 guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa Jesus está voltando Apocalipse 16 15 ele vem como ladrão bem-aventurado que está bem vestido para que não se veja a sua nudez Jesus está voltando e a igreja tem que abrir os olhos Deus Para que não se veja esse caminho